Música Meu nome é Suimara Barreto e represento o estado de Tocantins. Música Na sua opinião, quais são as principais características que uma Miss Brasil deve ter? Bom, primeiro pra mim, uma Miss, ela deve ser representante, uma boa representante do seu país. Ela deve ser referencial na sociedade, referencial de mulher, referencial de beleza, referencial de elegância. E principalmente, referencial de disciplina. Música E eu não posso deixar de agradecer a você que está aí do outro lado, você que faz parte da comunidade Miss Brasil, você que faz parte da comunidade do Miss Universo, você que me ajudou, você que me deu credibilidade. O meu muito obrigado. Eu sei que eu sou uma Miss privilegiada, porque eu não tive só um coordenador, mas eu tive uma equipe, uma equipe maravilhosa. Beijo, fique com Deus. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.